E aí meu Nossa gente acabou de sair, temos um quarto disponível E aí, vai querer aproveitar essa chance incrível? Não Tem certeza disso? Realmente é uma pena Nós somos a única opção, a velha é pequena Não quero, sou obrigado Brincadeira, eu quero ser Muito bem, cara que eu subi no balcão Aproveita sua estadia, só ir à esquerda e subir a escada Preciso subir no balcão, bicho? Na verdade se eu ficar aqui na câmera embaixo Vou tapar a legenda da música Acho que é aqui de boa Ah, tô na cutscene agora que eu briguei Mas aqui não tanto faz O bar nem está acordado Com o barulho também deve ter despertado Que diabo é isso? Que mostra o mais horribilante Parece um mundo caminhante Tempo Fugir daqui apressado Não tem jovem por todo lado Eu preciso encontrar Qualquer alma Que esteja bifanece Vem lá Nem de esperem Algo Um pouco mais Um pouco mais À frente eu vejo Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Que o barulho também deve ter despertado Com frieza Onde estará minha princesa? Não vou deixar minha princesa naquelas colinas Solitária Nessa bizarra madrugada Devo ir atrás dela Em mais Uma Tornada Agora posso ter música nessa bosta? Obrigado Obrigado A espada A espada Eu me escudo Que nunca me desamparou Sem sustos Eu luto O tempo é curto O caminho é infernal Por sorte eu tenho garras de meltar É lua cheia Sempre que tento me assustar Nunca é um plato me aguante É o que chega a ver É isso aí Não está errado Aquele mato levantou e saiu andando Então se eu mato ou mato Será que eu estou desmatando? E estranho o mundo Nada parece real Quem já morreu ficou de pé Isso é sobrenatural Não Matei o mato, matei Estou desmatando Para de respawnar embaixo de mim Estou desmatando Então na verdade a música da introdução é ele que canta mesmo, porque ele tá com essa voz estranha O cara que canta é do Massacration O Bruno Stutter Cabelos longos, voz mais doce que o mel Então atrás dela eu vou, nada pode me deter Cabel, salão, meu nobre senhor, que bom foi de rede Até as cobras se transformaram em serpentes zumbis Não sei que monstruosidade é essa que mudou tudo aqui Eu não tenho pena de alapenada Não vou deixar que me detenham por nada, não Eu não, você tentava estragar o cara aí Eu não vou deixar o negócio lá em cima Eu não vou deixar o negócio lá em cima Chegou o trito Oh, não! Que confusão! E desses monstros não tem Eu Que Rio Bastou Pra matar-nos Pra Lá 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 Apareceu Fora o meu show Abrir Essa Porta Essa O que Porta Eu só encruzilhada Eu me meti Eu só lembro Já é de madrugada Vou me dispor Se não for pra um despertador Por isso que é da hora Eu acho que Nada Aconteceu Se não Passou Atrás das outras Eu 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 voltei muito Não há segredo Pra dois Me de pé Força Coragem De três Litros De cá A porta Nem mesmo se movimentou Ao tacar fogo na fornalha Buscar a que me faltar Agora eu vou Pois esse golo nunca vai Na real Já abriu a porta Eu 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 A gente joga amanhã então, né? Opa! Mas de qualquer maneira, eu sempre estou preparado pro que vou Bem que eu imaginava, eu não falei Se esse gasto é para lhe subir Sem mais nem menos eu me esforcarei Vou dar um jeito de fugir Essas pedras caindo Vamo fazer bem seu papel De me salvar, afinal Quem tira e a ajuda nunca cai do céu Não basta ter gás temeroso e zumbi Não mais essas estátuas pra me destruir Quando estou com medo É como... Tem spin do lado esquerdo e do direito, eu caio em cima e tomei dano Entendido, tenha um bom dia Alô, game designer Não, tem que ter parte de cima, velho Não vou deixar que me detenham por nada, não Tem um pressentimento muito ruim Se cordas fecham bem atrás Eu comecei quase agora agora Mas de qualquer maneira, eu sempre estou Preparado pro que for Bem que eu imaginava, eu não falei Se esse gasto não parar de subir Sem mais nem menos eu me esforcarei Vou dar um jeito de fugir Essas pedras caindo Vão fazer bem seu papel De me salvar, afinal Quem dirá que a ajuda nunca cai do céu Demora pra cair esse negócio Demora pra cair esse negócio, velho Tem mais essas estátuas pra me destruir Morri 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 muito Pai, vou ter que voltar desse vídeo Só porque demora muito pra subir o negócio, velho Se cordas fecham bem atrás de mim Mas de qualquer maneira Eu sempre estou Preparado pro que for Tô concentrado, velho Só porque não Só porque não Se esse gasto não parar de subir Sem mais nem menos eu me esforcarei Vou dar um jeito de fugir Essas pedras caindo Vão fazer bem seu papel De me salvar, afinal Quem dirá que a ajuda nunca cai do céu Por que não acelerar a queda das pedras, galera? Como descrever com adjetivos Essa noite do dos vivos Peguei pra aquela plataforma ali, rapidão Não dá pra ficar aqui Eu tenho que cumprir minha missão Mas a friqueza bateu Desce o horário As minhas palmas São bem mais fortes que eu Não basta ter mais tremendo Os zumbis Mas essas estátuas Pra me destruir Maldita está forte Cobra, não para de atirar Será que a história Será que a história Vai ser difícil De voltar pra lá agora, hein? Será que a história Vai acabar Eu atimento Sou um artista Com minha espada a mal Mas eu preciso De um exorcista Me dá de aflição Se eu não abrir os olhos Eu vou morrer Tantos zumbis à minha volta Todos os meus melhores querem comer Isso não pode acontecer Não, o caminho era aqui mesmo Eu não queria deixar eu vir Puta merda Força A coragem De três litros De qualquer Quem jogou o papel Aqui Surgendo a mãe natureza Vou jogar o fora Em o bilhete da princesa Meu herói Acabado das colinhas Eu fugi Salve-me Deste apocalipse Joder Estou na mansão Eu tenho cabelo pra ficar batendo Não fica distante daqui A música muda Parece um sinal De que o meu destino É a mansão infernal Será que agora que a gente jogou A primeira missão A gente consegue ver a introdução da campanha Porque Não funcionou a última vez Maníaca mansão de Lorde Josephel Afinal Eu cheguei na mansão Essa não Já chegou aqui a audição Ao entrar Por essa porta Eu não sei O que vou achar Mas seja o que for Eu não recuarei Ainda não Encontrei o que preciso Devo ir pra mansão Toda fase tem música Não, eu não peguei a bola de fogo Parece que A mansão Está de fato Abandonada Com só mal cuidada A tua lugar Nessa biblioteca Parece estar Inteiro encrestado E se hoje um Te devorasse um livro Seria um solter Relentado Com esses livros Por aqui guardados Não sei qual seria A maior desgraça Uma infestação De zumbia Infestação de traças Eu já perdi Muitas calorias Correndo nessa Luta contra o mal Posso dizer Que é uma atividade Paranormal Ah, velho não pode Esses zumbis Podiam dormir Esses zumbis Paranormal Um cavaleiro fantasma Tenta me derrotar Não sabe que um herói Não se deixe assustar Mais de uma porta Qual devo escolher Devo ter atenção Para não me perder Cheguei nesse lugar tão obscuro Será que está aqui nesse porão A princesa que eu tanto procuro Ou será que não Que voz me estranha Por que é ruim Se arrastando De um jeito esquisito Mas sem resistir Ao ataque de um Verme maldito Poxa do nada ruim Já passei por chão escorregadio Mas era gelo fazia sentido Esse escorrega porque está bem sujo E aí Caralho Esse aqui pior que o gelo Esse aqui está pior que o gelo Nossa Nossa Voltou tanto Caralho Speedrun Speedrun Checkpoint para quê Gol Oh Puxa 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 E eu tanto procuro ou será que não que gospe estranha parece um velho e se abastando de um jeito esquisito Mas sem resistir ao ataque de não dar-me mal de fogo Preciso urgente providenciar uma bota aderente por favor Uma luz verde acendeu do nada Será que tem a ver com a porta trancada Olha o que que vem agora Mas nem imita a voz Vou acertar então É lindo Hum 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 Nossa Ctio Vanha? Ok A minha tia tem um Castelo da Alvania, é isso aí. O cabaleiro fantasma tenta me derrotar E aí chavoso? Não posso olhar para baixo e muito menos errar o salto Esses zumbis podiam dormir Sobre esses monos nos posso dizer Pelo menos que são esforçados Subiram sei lá como desses parafeitos Tão isolados Antes de cair tudo que morrer e voltar tudo Tio 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 Análise Tudo aqui, ao contrário virou Eu enlouqueci Foi a gravidade em todo Aí eu buguei totalmente Puta merda É aqui É aqui É aqui É aqui pra eu não me foder aqui Não adianta nada Você não é tão bom assim É um fracassado Hummm Foi muito padre Não dá pra jogar o negócio no lustre É, passa reto É, pulo pulo dash Vai ser certinho É um negócio extremamente simples Eu tô passando vergonha Passar vergonha é minha especialidade Tá aqui agora Uma É, eu tô passando Ou Maldição Os zumbis não sabem brincar não Sem ilusão Com minha garra Vou poder seguir nessa mansão bizarra Ah, tem uma sua Aqui O tsugira bicho Aí Agora aqui Pro full dash Não Caralho Aqui Aí Puta, nossa Tem que ver onde eu vou depois ali Nossa Eu tenho que ir pra jogar essa parte É muito pra mim Eu to muito bugado Mano É Eu não sei porque morre cara Não tem que ter suficiente Nossa Deu certo Eu não sei como Mas tem mais Sem kinds Posso até Bater no ar Cuho Não tem que tirar daqui Não tem que tirar daqui Esses monstros O fora tem que mirar rápido assim com o controle invertido Tinha uma entrada fora e eu dificultei Dá uma decoração Até que aqui podia virar a minha habitação Eu só acho que essas plataformas caem para cima Ou sabem para baixo Se o zumbi gritar bem no meu ouvido Estaria ouvindo um zumbido? Ah, essa eu peguei Ouvir um zumbido Vou voltar até o último suspiro Mas dormir na minha cama eu prefiro E se os morcegos virarem vampiro Aí Você não é nada Além de uma alma penada Nossa, e também que tem isso Derrotei outros três Agora é sua vez Nossa, acabou vendo Essa aqui foi teta Essa aqui foi teta Olha o macaco Ué Que Ué Que É Que É Que É Que É Que É Que Tamanho do caixão! Lorde Josefell! Tamanho do engenho! Ramita do engenho! Pô de minhas unhas é o tamanho das unhas Feito uma assombração Dezé do Cachamã Quem veio antes aqui Preciso muito saber Uma pessoa Quem veio aqui se esconder Matheus dorme no cachorro Ih, rapaz, era princesa aí Era princesa Ela foi raptada Não bastava um zumbi Não faltava mais nada Vou atrás dela E essa noite O vilão Ele é o vilão Ele que me aguarde Pois não vai ter perdão Cara, não teve um checkpoint Nessa missão inteira Meu amigo É pedir para dar bosta Pensou isso naquela última Esse aqui não é o boss O boss é depois do terceiro da tela É 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 Não basta seguir sem pressão, só um bem Ai que medo, até o sol se susporta o circulo a cara A comida é pra passar por aí, não dá Quem não tem cão, cassa com o braço, deve ser assim mesmo ditado Música Luta! Rua... é osso! A música tá boa, eu não vi que era o cara do Massacre e já falei que ia ser legal na minha mente O cara é full mania, eu adoro. A banda dele não tem tanta música Achei que não dá A música tá boa Per覺ô Deve ter algum som ter por perto Ou alguém solto Entrei em uma espécie de grita Mas eu não sei rirmos pra grita E sei rirpa Eu não vou ser eu sou desesperado Pois a terra claro tem ação Se eu peço da qual é a raro Me mande o boleto Só não pode mais outro esqueleto Pelo menos os olhos aqui estão Há sete pares do chão Eu não encerro a boca pra falar O tanto de melhor lugar que eu vou caçar Sinto que pelo menos nessa área A iluminação é transpirária Bom melhor eu ir para a vitória Bom melhor eu ir para a vitória Não sei mas não sei Não estou todo mundo nesse Foda-se! 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 É o que? Foda-se! Não pulou! O tos da morte Amor Me diz que a princesa Eu acho estranho Com um lugar Lá em baixo Ei princesa Te encontrei Enfim Novamente A sua arte sorriu também Que beleza Vocês também Podem me ouvir Vou arrumar um jeito De tirar você Daí Tem alguma coisa Estranca aqui Algo deixando Eu sentir Que isso O gato do Jojo Como assim Mas quem te ama É você Quando ousa deixar A princesa sofrer Espero que me ouça bem Você não vai levar ninguém Eita porra Caralho 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 O gato felix é brabo demais Olha Olha Também um Arr Deixa eu aproveitar Respondendo um zap Enquanto isso Não tem Prever Olha E essa gente Prefile Aí dá pra você Prever O outro Ele só se joga Aí eu vacilei Caralho Não posso bater nele Quando ele está estalando o dedinho O cara é o mestre do parry Já me aposentei O que você acha que eu faço live Eita porra Estava esperando que você fosse um golpe aí Estou atirando aí no gatinho felix Calma 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 Estou sem poder Aí não pode Tenho Podia ter umas plataformas também Aqui Você topa osi Ame Shiblimbas Shiblimbas Qu MARCUS Cançou Tomou Cançou Tomou Com To Tomou Aí, aí mano! Trolou! Trolou! Esse golpe eu gosto Não fala assim ... ... ... ... ... ... ... Agora dá aquele comp show lá que você roda na tela, aquele lá é top, a galera gosta daquele lá, isso! A galera gosta isso aí! Calma, calma, não criamos crânico, bumerangue, 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 matou, 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 puta que pariu, né, velho? Que vida que esse bicho tem ali, velho! Volta pro inferno! Olha a referência da Cinevador do Futuro, joinha na lava! Segunda forma agora não, mano! De uma vez por todas destruir Esse ser pensado infernal O fim do apocalipse zumbi Tudo vai voltar ao normal Princesa, já não há o que temer Do seu cativeiro a salvei Vencei em a maldição só por você Tudo que eu venci É TGP É TGP É TGP É TGP É TGP É TGP Falei? Agora vai ter som? Eu tava sonhando Eu tava sonhando P audio TGP